Gênesis capítulo 18, versículo de número, hoje é o versículo de número 8. Segundo, só para lembrar, vocês têm vídeos já que eu venho falando, esse já é o quarto vídeo nesse capítulo 18, e eu não vou detalhar agora a respeito do capítulo, o que tem nesse capítulo, mas só quero dar uma ventilada, esse capítulo é onde Deus revela a Abraão mais uma vez sobre a gravidez de Sara, e também anuncia a destruição de Sodom e Gomorra. Aqui diz assim, Tomou também coalhada e leite e novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Queridos, só para a gente, porque é uma continuidade, nós falamos que o Senhor visitou Abraão na sua tenda, falamos que Abraão propôs a eles lavar os pés, dar pães para eles comerem, Nós falamos que eles aceitaram a iniciativa de Abraão, e falamos também que Abraão saiu depressa e foi solicitar ou pedir para Sara fazer uma massa de pão para eles, e diz para Sara, Sara apressa em fazer, e pediu também para o seu criado matar o melhor miserro, o melhor que ele tinha, o melhor novilho, isso está no capítulo 7, para oferecer a eles. Depois que ele apresentou tudo isso ao Senhor, e eu li o texto agora, pôs tudo diante deles e permaneceu ali. Deixa eu te dizer uma coisa, quero começar aqui já. Primeiro lugar, tudo o que nós temos proposto em nossos corações, para fazer para o Senhor, o que nós colocamos em nossos corações para investir na obra do Senhor, para fazer para fazer ao Senhor, isso não pode deixar que tire a nossa presença da presença do Senhor. Então se oferece tudo diante do Senhor, mas também permaneça diante de Deus. Se você estiver diante de Deus, seus negócios irão bem. Se você estiver diante de Deus, a sua família vai bem. Se você estiver diante de Deus, os seus fazeres vão bem. Quando você está diante de Deus, a vida vai bem. Diante de Deus você vai ter alegria no teu coração, diante de Deus você vai ter graça, que a graça, ela é suficiente para a gente caminhar, vencer as tribulações, as lutas. Porque se eu disser aqui que todos vocês, todos nós que estamos diante de Deus, nós não temos luta em nenhuma área das nossas vidas, eu estaria proferindo aqui algo que não seria verdade. Lutas teremos, mas se estamos diante de Deus, teremos também a graça. Nós não estaremos imune da luta, da tribulação, da infemidade, mas também não estaremos imune da graça do Senhor. Portanto, precisamos estar diante de Deus. Uma vez que nós estamos diante de Deus, nós temos dele a sua graça. E a sua graça, diz Jesus a Paulo, que a graça dele era o suficiente. Ele disse, a minha graça te basta, Paulo. Então, com a graça dele, é o suficiente para a gente ir remando, ir remando, remando, às vezes com dificuldade, às vezes a tempestade, às vezes fica brando, às vezes fica calmo, às vezes dá tudo certo, até a hora que não dá, mas a graça dele continuamente na presença de quem está diante de Deus. Ofereça o teu culto ao Senhor na igreja, no domingo, na sexta, na segunda, na quarta, mas não saia da presença de Deus. Porque tem pessoas que só estão na presença de Deus quando ele está com o microfone na mão, quando ele está no altar, quando ele está fazendo a obra de Deus, quando ele está cultuando, quando ele está cantando. Tem uns que dizem, agora eu entro na tua presença. Ou seja, ele não estava na presença. Todo tempo teremos que estar na presença de Deus. Você já ouviu aquelas pessoas dizer, agora eu entro, Senhor, na tua presença. Não é agora. Constantemente. Na oração, ou se não estiver fazendo clamor, temos que estar na presença de Deus. Porque na presença de Deus é que nós teremos apoio, sustento. Porque o Senhor, nosso Deus, é o Deus que nos guarda e nos sustenta para a glória de Deus. Então, continuamente na presença. Abraão ofereceu, matou novilho, seu criado trouxe novilho, sua esposa fez a massa de pão, trouxe a água, trouxe tudo, e o texto diz, e Abraão permaneceu ali na presença de Deus. Estejamos na presença de Deus. Em todo o tempo. Em todos os lugares. Não é só quando estamos aqui pregando. Não é quando estamos aqui transmitindo um vídeo. Não é quando estamos somente aqui transmitindo uma palavra ao teu coração. Não é só porque eu iria pregar hoje que eu precisaria entrar na presença de Deus. Eu tenho que viver na presença de Deus. Eu tenho que viver na presença de Deus. Por quê? Olha lá. Em primeiro lugar, recepcionou Deus. Em segundo lugar, propôs fazer algo para Deus. Terceiro, Deus aceitou a oferta. Quarto, depressa ele foi e preparou a oferta para o Senhor. Quinto, ele deu a melhor que ele tinha para o Senhor. Quando ele entrega para o Senhor, ele permanece na presença do Senhor. Resultado, pastor, passou sobre isso tudo. Resultado. Resultado? Depois de servir a Deus, ele te servirá de promessas. depois que você fazer com Deus, depois de você dedicar a Deus, depois que se mostrar a tua iniciativa para Deus, Deus falará ao teu coração. Até agora foi somente Abraão que falou com Deus. Ele ofereceu recepção. Ele ofereceu pão. Ele ofereceu o novilho. Ele ofereceu, ofereceu, ofereceu. Abraão ofereceu, 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 ofereceu. Agora chegou na hora de Deus oferecer. Isso que é lindo. Isso que é lindo. Então lhe perguntaram, a primeira pergunta que ele faz no texto. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Verso 10. Disse um, disse um, disse um, Deus, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás. Abraão e Sara eram já velhas, avançadas em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois Sara, no seu íntimo, dizendo, consigo mesmo, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda a prazer. Disse o senhor a Sara, por que você riu, Sara? Dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo filho. Aí ele diz, acaso para o senhor, a coisa demasiadamente difícil, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Amados irmãos, eu quero concluir esta palavra, dizendo o seguinte, oferece a Deus, faz para o senhor, dê o seu melhor, dê depressa, permaneça na presença dele, porque o que ele tem para fazer na sua vida, é o impossível. É o impossível que ele quer te dar. É o impossível. Começa hoje, em nome de Jesus, eu quero ministrar na tua vida, uma benção impossível, que ela começa a gerar hoje na tua vida. termina esse vídeo com esta fé, eu estou gestante de uma benção, que seria impossível para o homem, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Bendito é o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus, aqui, nesse estúdio, eu sinto a presença de Deus, e eu creio que você também sente a presença do Senhor aí. Depois que você ofereceu a Deus, depois que você doou para Deus, depois que você investiu na obra de Deus, depois que você investiu o melhor que você tem para o Senhor, depois que você fez o melhor que você tem para o Senhor, você permaneceu na presença do Senhor, chegou a hora de o Senhor falar contigo. receba a geração, recebe hoje uma gestação espiritual na tua vida, uma gestação espiritual na tua vida, que começa a gerar hoje, através desta palavra. Ei, não é coisa comum, não é coisa que qualquer um recebe, não. É o impossível de Jeová. é coisa impossível. Bendito é o nome do Senhor Jesus. É coisa impossível. Fica com esta palavra para o teu coração. Fica com esta palavra. Quinze horas. Momento da palavra que edifica tua alma. Recebe isto. Isto é profecia do céu. Espiritualmente falando. Quando receba a gestação hoje do céu, daquilo que é impossível para o homem. Daquilo que é impossível para o homem. Amém? Queridos, vou orar por você. Vou orar pela tua vida. Vou te apresentar a Deus. As suas causas na presença de Deus. Ore comigo, querido Deus e bondoso Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer. Meu Deus, eu quero te louvar pela tua bondade. Eu quero te louvar pela salvação. Eu quero te louvar pela palavra, Senhor da glória. Meu Deus, que esta palavra possa fluir no coração de quem ouviu, Senhor. Meu Deus, que seja uma palavra para transformar a vida. Senhor, para acrescentar a fé dos teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus. Cada ponto necessário e carente que uma vida está precisando hoje. Pai, toca, meu Deus. Toca com a solução. No nome de Jesus, na enfermidade, toca hoje e cura para a glória do teu nome. Cura a alma, Senhor. Cura, meu Deus eterno, físico, espiritual. Seja o teu nome louvado, em nome de Jesus. Amém.